A noite está cada vez melhor As minhas pernas já já vão dar um nó O meu sangue já bebeu A minha onda já Então, então, então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Eu te vou dar trabalho numa onda diferente Eu te vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Eu te vou dar trabalho numa onda diferente Eu te vou dar trabalho numa onda diferente Padre do que sai, sai da minha frente Padre do que eu sou ter 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 Eu te vou dar trabalho numa onda diferente Eu te vou dar trabalho numa onda diferente ae Aplausos 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 Aplausos